Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receita Estratas da Vanusa e hoje eu venho trazendo mais uma delícia, um feijão verde bem sequinho que fica simplesmente delicioso, feito aquela farofinha, hum, é tudo de bom eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um feijão verde que ele fica delicioso, igual um feijão tropeiro, muito saboroso, sequinho, uma delícia dá para fazer com caldo também ou como eu vou fazer sequinho, feito uma farofa, fica maravilhoso eu vou mostrar aqui a diferença do feijão verde para o feijão seco tem pessoas que pensam que feijão verde é só aquele feijão macasso que algumas pessoas conhecem como feijão de corda, entendeu? e não é assim, aqui é um feijão carioca, olha só, ele é do sítio lá dos meus pais vou mostrar aqui, olha, ele começa assim, olha só, a base verde começa assim, depois começa a amadurecer, olha só aí depois dessa etapa aqui, vem essa aqui mais, já está maduro e aqui, depois de maduro começa a ficar, olha, dessa forma aqui seca então por isso que eu quis mostrar para vocês, que tem gente que fala, ah isso não é feijão verde não, é feijão branco, é feijão não sei como qualquer tipo de feijão pode ser seco ou verde, é só você tirar ele maduro, né, que é aqui nesse ponto aqui nesse ponto aqui maduro que a gente chama feijão verde, que não é verde na eva, né, porque não vai ter sabor, vai só apertar o chá e olha só, aí fica assim, eu vou mostrar aqui os grãozinhos para vocês aqui ele ainda está, olha, levemente verde, mas não está nem tão verde ainda, já está, olha aí a diferença era bom se tivesse um bem verdinho, mas não tinha, né, meu irmão tirou, já estava assim, olha aqui, já está verde, ó, mesmo assim tem cor de feijão, verde ainda está verde, já está um pouco mais o caroço, mais rosadinho, que aqui já está começando a amadurecer, olha só, olha aqui, aqui já está maduro, da forma que esse aqui eu estou cozinhando, ó que eu vou cozinhar, esse já está igual a esse aqui que eu vou fazer e esse aqui é o seco, olha só seco, que é o que a gente acaba comprando, é desse que a gente compra no mercado depois de seco aqui, de batido o feijão, ele ainda vai para o sol, ele seca um pouco mais olha só, olha a diferença de um para o outro eu espero que eu tirei aí as dúvidas de algumas pessoas e vamos lá, depois de seco, ele se torna assim, igual esse que a gente compra no supermercado é o mesmo feijão, gente, ó, ele é até rajadinho, ó, olha só se torna assim, esse aqui é do supermercado então está explicado, aqui eu tenho um litro, que eu já expliquei um litro é uma vasilha assim de mil ml, se você encher, aí a pessoa vende com um litro mas isso aí não vai ter diferença, que quem comprar o quilo vai fazer o quilo eu vou colocar na panela de pressão mas quem quiser pode ser fora da pressão gente, ele já está lavado, catado agora eu vou colocar água, minha água já está fervente para adiantar o cozimento água até cobrir e vou colocar um pouquinho de sal, pode ser qualquer sal aqui eu vou levar ao fogo, vou deixar pegar a pressão, um minutinho aí eu desligo, porque eu não quero o meu feijão pá passado aí caso que eu não use, eu só esqueci daí sim, coloca fora da pressão que você vai, né, olhando até ele ficar bom para não esquecer, ele não está passando enquanto o nosso feijão está ali já quase pegando a pressão que é um minutinho só eu vou falar aqui os ingredientes que vamos usar aqui eu tenho 250 gramas de carne seca já desalgada essa carne, gente, tem aí no canal eu tenho a receita dela, ela fica maravilhosa essa é caseira, eu mesma que fiz, já desalguei estou usando linguiça mista fina 170 gramas, tem 1,5, uma linguiça daquelas finas cortei em rodelinha vou usar tocinho, não vou usar muito não porque a carne seca já tem gordura vou usar aqui 80 gramas de tocinho e vou usar cebola uma cebola grande, bem picada vou usar aqui um pimentão médio picado, duas pimentas dessa aqui doce para dar sabor, já está picada 1 tomate grande picado, sem a semente cheiro verde a gosto 4 dentes de alho bem amassado e vou usar temperinhos secos a gosto pimenta do reino tempero baiano açafrão e colorado e aguardar aqui um minutinho e já volto para a gente iniciar a nossa receita aguardar só o feijão meus amores, deixei aqui um minuto mesmo o nosso feijão vou aguardar aqui um pouquinho para tirar a pressão olha gente, olha só o nosso feijão, se passar de um minuto ele desmancha mesmo, olha algum já está assim meio abertinho a banda no meio é esse ponto aqui, eu já vou escorrer porque se deixar na água continua febendo olha só, panela já aquecida vou colocar aqui o tocinho vou deixar fritar aqui e já volto pronto, o tocinho que eu já fritei olha gente, deu muito óleo, eu tirei um pouco tirei mais ou menos umas três colheres eu peguei três cunchas dessa aqui deu bastante gordura não tem tanta precisão porque a carne seca, a linguiça já tem resolveu o estorresmo para finalizar o prato aqui eu vou colocar a carne seca aqui eu vou dar uma fritada bem frita e já já eu volto pronto, aqui eu fritei a carne seca bem frita olha gente, que delícia o cheiro está maravilhoso aqui eu vou colocar a linguiça eu vou deixar fritar um pouquinho só e já vou entrar com alho e cebola então eu não gosto que a linguiça fique muito estorrada não meus amores, desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixem o like, compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixem de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos pronto, depois de frita aqui um pouco o que eu gosto é assentar o alho fritou um pouquinho aqui eu já venho com a cebola eu gosto de colocar bastante cebola já vou aqui misturando tudo muito bem lembrando meus amores quem quiser fazer esse feijão com caldo já tem aí vários tipos de feijão aí no canal que eu fiz eu vou deixar alguns aí na descrição do vídeo os links para quem desejar conferir então aqui eu já vou colocar tomate, pimentão, pimenta, doce aqui eu já vou temperar com os temperinhos tempero baiano colorau um pouquinho de açafrão aqui já venho com um pouquinho de pimenta do reino carnes tudo bem refogado aqui junto com os temperos agora eu já venho com feijão olha só gente que feijão lindo maravilhoso aqui eu só escorri como eu deixei um minuto ele ficou no ponto certíssimo para não ficar todo desmanchando nesse ponto aqui até agora eu não coloquei sal porque tudo aqui vai com sal eu vou corrigir o sal ver se precisa e aqui como ele está bem sequinho aqui eu vou colocar só um pouquinho de água que é para agregar aqui ele ferver um pouquinho e ficar tudo muito bem aqui muito gostoso cheiro verde também gente que delícia eu estou aqui gravando e salivando esse feijão eu amo feijão principalmente feito assim aqui eu coloquei um pouco de água mais ou menos 100ml agora eu vou tampar aqui vou deixar um pouquinho aqui para ele ferver e já volto com vocês pronto o nosso feijão verde ficou pronto olha gente eu deixei com bem pouquinho caldo olha só está bem cremoso muito saboroso não precisou de sal como eu disse aqui eu cozinhei com um pouco de sal e também tudo aqui todas as carnes né já tinham sal então está maravilhoso o cheiro está um cheiro espetacular vou desligar e volto apresentando esta maravilha para vocês finalizado o nosso feijão verde olha só que lindo já pode estar servindo assim com um arrozinho que fica maravilhoso ou fazer uma farofa como que eu vou fazer vou usar metade dele para fazer uma farofa e agora eu venho com a farinha que eu tenho uma xícara vou colocar metade feita essa farofinha hum que delícia não precisa mais carne nenhuma que já tem bastante aqui olha só que lindo agora eu venho com mais um pouco de cheiro verde e nosso torrismo olha só gente que delícia meu abraço especial de hoje vai para Maria dos Santos de Praia Grande São Paulo Mateus e Marinaldo Moraes de Salvador Bahia meu muito obrigada meus amores que Deus abençoe grandemente a vida de cada um gratidão sempre por vocês estarem interagindo olha gente que lindeza cheirinho maravilhoso e agora é só se deliciar vou servir só assim mesmo ele eu estou aqui de água na boca quero comer só o feijão mesmo essa farofinha deliciosa servidos essa maravilha gente é para vocês ficarem de água na boca e fazerem porque gente é maravilhoso eu quero que vocês façam e depois me digam o que realmente acharam dessa maravilha é maravilhoso é bom demais meus amores o nosso feijão fica um espetáculo de gostosura muito saboroso gente não tem igual feijão fresquinho assim direto da roça gente muito bom muito saboroso os torresmo trouxe assim aquele especial porque deu aquela crocância né o feijão com aquela maciez de tudo e a crocância do torresmo ficou simplesmente delicioso aí no canal gente já tem vários vídeos de feijão verde mangalô andu e outros feijões um feijão desse vai fazer o maior sucesso no churrasquinho um baginho um feijão dessa forma aqui e aí a receita tá passo a passo que é muito fácil então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau tchau